Fica aí pensando que o sol tá perto, viu? Ai, ai. Falar um negócio pra vocês, viu? Tá vendo aqui as matérias aqui agora na rede social, um monte de matéria. Falando de um caso de um rapaz, de um homem que deixou a mulher dele em casamento de 13 anos por conta de um Instagram fake se passando por mim. E a história dizia que... o Instagram fake dizia que eu ia me separar em dezembro pra ficar com esse rapaz. Me evite, me evite, me ignore e me economize. Vou falar um negócio pra vocês. O Migla. Escute aqui, o Migla. Ai, Migla, só tem uma parte boa nessa história. É que você descobriu que ele não vale nada. E aí é bom. Porque daí você já não perde mais tempo, né? Com essa pessoa. E aí, esse Instagram que usa a minha imagem pra ficar se passando por mim e criando situações absurdas como essa. Aguarde. Aguarde. Vai dar ruim pra tudo.